39 anos, 980 de texto, na tampa, querendo fazer uma reposição, porque ando muito cansado. Meu amigo, você quer repor o que? Você está exportando texto. 980 é a tampa da tampa, é o máximo que um cara pode produzir. Existe até acima disso, mas é muito, muito raro. Você vai repor o que você vai fazer? Você vai inibir a tua produção natural, que é um presente do Papai do Céu para você, para colocar o sintético no lugar. Percebe? Você está querendo resolver um problema causando o outro. Ou seja, o teu cansaço, o teu indisposição, não vem da baixa texto. Você está entupido de texto. Verifica como está o seu sono, como está a sua agenda. Às vezes você tem uma agenda maluca de 12, 14 horas de atividade durante o dia. Não adianta ter um texto de 3 mil. Vai continuar cansado do mesmo jeito. Como está a sua dieta? Está te abastecendo bem com os nutrientes e as calorias que você precisa? Percebe que você não tem problema? Você está querendo arrumar um? Percebe que você não tem problema.